Uh, eu adoro meu novo hobby! Ferver coisas, como esse martelo! Uh, que brilho! Esta escova de cabelos! Uh, cabeluda! Um ovo? Ferver ele seria estranho, mas vou tentar qualquer coisa! Essa não! O lesado do seu pai vai ferver meu bebê! Vou impedir-lo agora! Não pode fazer isso! Deixão! Ainda não é a semana de acabar com os fracos, mas eu volto na segunda, três de fevereiros! Acabar com os fracos! Puff, puff! Boa ideia, Puff! Eu distraio meu pai enquanto você salva o bebê Wesley! E aí, pai! Qual é a boa? Oi, filho! Estou fazendo umas coisas do meu livro de hobbies, que eu também fervi! Para trás, Puff de algodão! Isto é um trabalho para um pai responsável! Uh, um quadro! Que estranho! Quando se ferve um ovo, ele se transforma numa lagosta quadrada com pelo! É melhor dar mais um tempo! Três de fevereiro, você é meu! Bom trabalho, Puff! Você salvou o bebê Wesley! Tá dando a ele todos os créditos! Ah, isso faz meu sangue ferver! Tecnicamente foi aquela panela que fez meu sangue ferver, mas você entendeu! Puff, puff! Puff, puff, puff! Puff, 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 puff! Afaste e veja o verdadeiro mestre fantoche cativar seu público! Puff, 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 puff! Puff, 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 puff! Uma canção de ninar? Qual é? Isso só funciona com criancinhas! Puff, puff, puff! Dorme! Puff, puff, puff! Dorme! Puff, puff, puff! Dorme! Puff, por que você não me deixa segurar meu netinho um pouquinho? Puff, puff! É claro que eu não vou deixar ele cair! Afinal de contas, eu nunca deixei você cair! Não olha pra mim desse jeito! Você adorou a viagem pro Grand Canyon! Ah, mas ele é meu fuchinho! E aí, Wesley? Quer brincar com meus brinquedos favoritos de quando eu tinha sua idade? Cosmo, os brinquedos não são de bebê! Ah, mas é claro que são, mulher! Que bebê não gosta de brincar com o canhão da artilharia da Segunda Guerra Mundial? Cosmo, não! Não se preocupe, Wesley! Eu vou te salvar! Belo canhão, preciso dele no 3 de fevereiro! Que estranho, eu não achei que fosse possível... Queimar mais do que água fervente! Ai, mas me enganei! Peraí! Por que estou correndo se posso voar? Limpador de para-brisas? Arrasou, Puff! Você salvou o bebê Wesley mais uma vez! Por que, Puff? O quê? Eu que salvei ele! Eu tenho a assadura do raio de tempestade para provar! Wesley, você é o único que sabe mesmo o quanto eu sou um bom pai para você! O que foi que eu fiz? Lá se vai a grande chance de eu ir para o acampamento! Eu estava tão ansioso para aprontar com os chorões! Bob e Chorão, meus colegas de quarto... Peraí! Eu já sei! Eu vou fazer aparecer outro ovo! Puxa! Eles são tão frágeis! Quem diria! Tá legal! Eu vou criar o ovo mais indestrutível do universo! E ninguém vai notar a diferença! Perfeito! Puff e Puff! Bom, aqui está o nosso ovo que não quebrou! O mesmo ovo que tivemos o tempo todo! Pode confiar em mim porque não sou mentiroso patológico! Puff e Puff! Tem razão! Eu sou! Acabei de mentir! Enfim, está na hora de levar Wesley para a caminha! Eu vou ler para ele meu livro de historinhas favorito! Se um rato comer um biscoito envenenado, ele vai para o céu! Vim! Bons sonhos! Ah, de novo? Não! Eu já disse que calções de iná são para criancinhas! Puff e Puff! 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 Puff e Puff!